E aí galera, firmeza total com vocês, tudo jóia, tudo na bênção, é isso aí, professor Emerson Bad com vocês, certo? Chegando aqui na humildade para expressar com muito amor, certo? Que a gente tem pela cultura de rua, certo? Pelas danças urbanas. Dando sequência nas nossas videoaulas, hoje eu quero soltar o som, o beat e a gente acompanhar as sequências das 16 etapas do break, certo? Agora com o som nós vamos fazer um pouco de top rock, legal? É isso aí, boa aula, não esqueçam de comentar, compartilhar, fazer selfie, fazer vídeo e mandar para o professor Bad. Firmeza? É nós, estamos juntos, boa aula, boa aula galera! Isso aí, lembrando que são simples top rock, certo? Três, primeiro, perna, esquerda, vai bater na frente, beleza? Depois, perna, direita, na frente, beleza? Depois, ainda, perna, esquerda, atrás, você vai trocar, beleza? Perna, atrás, e aí nós vamos fazer o frontal, certo? Virar o nosso corpo lateral, legal? Assim como a aula, eu quero começar com a perna direita, beleza? Nós vamos começar com a perna direita, fechou? É isso aí, fazendo atrás, e aí, o frontal, e a gente finaliza. Vamos curtir o som? Vamos lá, vamos lá, cinco, seis, cinco, seis, sete, foi! E aí, conseguiram? Ficou rápido? Foi mal, vamos lá, puxou! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e nós vamos fazer aí uma finalização, legal? Mais uma vez, agora vamos pegar o ritmo, cinco, seis, sete, foi! Mais uma vez, seis, 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 sete, foi! Ei, estão fazendo? Certo, 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 ó! Um, cruzou! Dois, cruzou! Três, cruzou! Quatro, cruzou! Cinco, cruzou! Seis, parou! Certo? Simples, né? Simples, né? Mas o importante é isso, é que você acompanhe o que o professor pede. Tem que mais, sete, foi! Valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.